Beleza galera, então é isso Que selinho, cara, como assim selinho, cara? Tchau Ah velho, por que você fez isso? E acabou, né velho? E acabou, velho Que beleza, hein? Que beleza, velho Você mexe muito no celular? Eu mexo só pra assistir série Antes de dormir Ah, acho que eu também, antes eu assistia mais Mas hoje em dia eu nem mexo Eu fico estrolando aquele toque toque É esse o nome? Toque toque? Toque toque? É Como toque toque toque? É, toque toque É, quem é? É piada, né? Não Ué Não, toque toque De scrollar Tem um de videozinho? O Tik Tok O Tik Tok E esse mesmo, esse mesmo Já vem entrada pra B É o Realzinho que fica pelo Pilar JNT tá junto com ele Consegue a primeira kill pra cima do Xará Realzinho também leva o Paiva Agora sim, eliminado pelo Guzeira JNT tá sozinho Vai ter que brilhar Vem a banhezinha Ele pediu pro Zev Consegue usar muito bem a flash pra buscar o Duca É trocado pelo Guzeira que tava cego Fica num 3 contra 2 A C4 vai sendo plantada Já tem jogador chegando ali pelo 3D O paredão Botou a C4 no chão Mas toma do Lucão E o Guzeira responde E agora É ele sozinho ali pela tripla Contra dois jogadores Pegou o primeiro No clutch do Guzeira TAMIADO MAIS CEPALA NA JAKA UMA MÁQUINA GUZEIRA Um R&B Eu tenho certeza que são dois Um cross Você pode fazer brilho de novo? Não, não Sim, eu vou fazer brilho de novo Eu vou fazer brilho de novo Fala pra mim Fala Brilho de novo 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 Mano, não tem jeito que você saiu aquele chão Oh meu Deus, vamos Até eu beijaria ele Agora que ele beijou então eu também beijaria Não, é Né? É Você tem um ponto Né? Às vezes ser o primeiro é o mais difícil, né? Ai, ai, ai Porra Né? Né? O primeiro Imagina Né? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não tivesse beijado lindinho E se eu não tivesse beijado também ninguém assim Não, beijar sim né Não raspar a língua nele né, Carmo Sim Tipo Né? Sem língua, só beijos Sem bem Ah, de repente um De repente um demorado assim, igual o cinema Hummm É Você não faria? Não, mas se ele fosse a minha Tipo, se a primeira Tipo, o meu O meu Sim Primeira vez Beijar o lindinho Ia ser alastro, né? É É, ia ser Eu beijaria o Gaules Pela primeira vez Assim, tipo Sim, um caverna Eu tinha um caverna Isso é estranho Achei pra plantar Achei pra plantar É Vamos Tá Deixa eu te falar uma coisa aqui Até porque, velho Você vai ser pai em breve, né Gal? Sim Eu também vou ser em breve Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero seis homens Eu quero Cara, porque Agora Tá oito E oito é muito, velho Oito A gente não tá aguentando, velho Galera, voltei Ué Que coisa, gente Não Não, 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 não Pau sem rapaz Lindinho Sobe a cueca Já volto Lindinho, sobe a cueca, cara Depois você se limpa com a cueca O cara do bomba ali não entendeu nem onde veio a bala vei, eu abri cego nele, vei. Fogo mana, fogo, fogo miado se pá. O cara não to vendo, o cara não é que ta me vendo hein. Vou bangar pro jungle. Opa! Vc deu um fogo. Vou botar o vas... Pega tu cego. Poguei. Pô, tirei na smoke. Pulei jungle. To muito rápido atirando na smoke. Jungle, 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 jungle. Travada ai, ta cachava. Boa baleiro, boa boa. Banga pra mim aqui no fundo. Tinha? Vou bangar ali minha. Vai. Tô sem spawn né. Ué, cadê minha arma? Ué. Tô sem arma. É. Eu tô sem arma. Não entendi agora. Tá no bunker, tá na bunker. Eu esqueci de comprar pra mim. Ele vem. Ele não para. O objetivo do patrocinador é dele. Vem leal o rei do G3X. Ele continua firme. Ele continua firme. É a reta final. É a reta final. Ele pode se consagrar. É agora. Ele vem. Ele vai. Ele vem. Ele vai. Ele vem. Ele veio. Hoje sim. Hoje sim. Que mundo injusto cara. Olha. Esse stream é um meme cara. Esse stream é um meme. Esse stream é um meme. Eu não tinha o que usar. Ô juizão. Ô juizão. Ô juizão. Ô juizão. Caramba. Aí sacaneou hein ó. Aqui tá claro. A gente entra na linha branca na frente. E sai da linha branca na frente velho. Banguei. Banguei caverna. Como que eu dou um salve em libras? Eu não sei. É o Xeruleme que tá pedindo? Não sei. Só faz símbolo com a mão ali minha. Faça qualquer coisa com a mão. Eu fiz. Tomou barato. Tomou barato. Liga. Tá cara flash na gente. Meu Deus. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Hã? Hã? Alô? Oi? Tem, tem. Hã? Cão de vida. Cão de vida mano. Liga, 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 liga. Hã? Liga, 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 liga. Eu não ia falar. Eu não ia falar. Mas se tu reparar, não deu pra fechar, né? Um velcro não colou no outro velho. Né? Não coube velho. Mãe, tipo vai se. Nato se tiputettu, joten se on Esperanto yks vastaan kolmosen. Esperanto ollaan ollu ehkä pikkuisen hiljaisempi tää kartta mitä se nuke nyt kyllä vaadittas. Ja aika paljon kaksi siitä kirkolta yks sitten CT-stä kun lähtee vähän purkienka siihen tiphuuttoon, kokaki olis tarjolla. CT-ssä seuraava sieltä molempien sijainti on ihan tallensin tiedossa ja pyran se se voittaa. Trunkába kivás. Estou deixando de jogar no meio Olha o cara Entrou um cabaí Tem seu instagram Aí você me apertou se me abraçava Então vou todo mundo que posso Eu estou botando o que posso dela Eu estou botando 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 o bomba Eu estou botando o bomba Eu estou botando Essa primeira oportunidade já foi Ele tem cerca de 30 segundos Para conseguir um golpe ou morrer Parece que Vamos escolher duas aberturas Que certamente abriu duas opções Esses eram as duas aberturas que eu estava falando Fazendo um 1 vs 2 Não, ok O que? Ele ganha o golpe no final Isso é um 4K de ele E um 1 vs 4 Dan Arrombando as portas Descrevendo uma história Calma tipo no clutch Sonho tipo Elon Musk Pra quem duvida fala fuck Jamais dependa de luck Então me deixe acreditar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá